O cantor do negro vem lá do ar Eu quero como a isso só engenharia No repito, no mato e no chão e no ar Eu quero ver a garganta, o ar, o ar, o velho Eu quero ver o seu e vem cantar Eu quero ver meu, vem cantar Você bate as pés no chão do ar E diz que é meu Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem 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 Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem 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 De pérola negra Pra descobrir, ó Pérola negra Pérola negra Pérola negra Minha pérola negra Pérola negra Pérola negra Pérola negra Minha pérola negra Na minha negra Do que faz? Olha que coisa Quando eu faço Me faz chorar Ela vem acertada Que passa Mas tem coisa Quando ela passa Me faz chorar Doer na terra dos felos Pérola negra 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 Como dizia a música Na salva do rio É isso Quem me perna Cadê em mim? Quem me perna Pérola negra 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 Perna meia, perna meia, perna meia Vamos lá. Lindo de mamães! Lindo de mamães! Lindo de mamães! Obrigada, Mariana, não é?